Fala galera, aqui quem fala é Yoshi10 E ó galera, o que que a gente tá aqui de frente, ó A nova FZ15 galera, chegou aqui já na Yamaha de Parnamirim Cara, essa moto tá linda galera Olha que farol, cara, aqui na nossa frente Essa moto tá realmente um espetáculo galera Só pra lembrar aqui, né Ela é a nova FZ15 2022, lançamento da Yamaha Moto de 150 cilindradas, ok Bem robusta Com o seu motor com seus 12 cavalos Tão aqui 11 litros e alguma coisa Deixa eu mostrar aqui um detalhe pra vocês, né Como dá pra ver galera Deixa eu passar aqui Ela possui freio a disco na dianteira E na traseira Sendo que na dianteira possui ABS, beleza E cara, ela tá linda demais Só pra comparar Olha aqui do meu lado MT-03 O novo modelo da MT-03 Olhem pra ver como as duas esteticamente São parecidas, né O mesmo corpo No caso, o corpo que eu tô dizendo Robusta, né Vamos aqui por trás Olha aqui galera Olha aqui Muito linda cara A moto E Deixa eu Tô com a chave Lembrando ainda ela não Tá disponível pra test ride Mas Pelo menos aqui Vou mostrar eu posso, né O painel dela é o mesmo Da Crosser Como dá pra ver aqui Tem a Função de marcha Velocímetro Hora Aqui dá pra trocar Pro Rodômetro Rodômetro dela, né Rodômetro parcial Trip 1 Trip 2 Ó, tem dois trip Gostei E Tanque No caso Aqui é Gasolina, né Rodômetro ABS Como falei, ela tem ABS Corta a corrente Luz alta Luz baixa Corta a luz daqui, ó Bora ligar aqui ela Tá neutro Tá neutro Show de verdade Farolzinho Tem LED, ó galera Deixa eu botar o farol alto Farol alto Muito massa esse canhão ótico Corta a luz dela Bora ver os pisca Quase, eu tenho uma faca Que eu tô errando o canto Pisca Lembrando, é LED na dianteira Na traseirinha aqui dela Também é LED Lindo de verdade, galera O ronco, galera Tá diferente Olha como tá diferente O ronco dessa moto Quem conhece a Faze E a Fecto 150 Motor 250 Sabe que tá diferente Lembrando, ela foi montada ontem Ok Ela é novidade ainda Só tem só essa Deixa eu desligar aqui Ó Muito massa Esse canto onde Bota a chave Fica aqui, galera Não mais aqui Sim, deixa eu mostrar a vocês Como é A posição, né De pilotagem Vou empurrar ela um pouco mais pra cá Pra não Não bater na MT Tá aqui Vocês tem a sensação, né Pegar ela de novo Show de verdade Pegada dela, cara É você tá na 250 Linda de verdade, cara Eu tô até me confundindo Tô pensando que ia desligar aqui Mas não desliga, cara Me confundindo legal, hein Cara Os detalhes estão aí Estão lindos demais Esse pneu Se vocês notarem Praticamente É o mesmo Da MT É um Diablo Rose Aqui é o Matt Zeller Mas assim Tamanho, perfil, né Roda de liga leve não é não Dá pra ver que é um modelo diferente Mas em si O perfil parece até ser o mesmo Cara Sensacional a moto tá Linda de verdade Vamos ver a buzininha dela Gostei Cara Como essa moto tá bonita E não parece uma 150 Parece uma 250 Pé de apoio com Recolhe No caso do Piloto Garupa Lembrando Tô vendo também pela primeira vez Igual a vocês, tá Tô vendo pela primeira vez Até a galera daqui também Que ela foi montada ontem Caninho de escape Cara Show de verdade Show de verdade Lembrando ainda Vou fazer o test ride Não vai ser nesse vídeo Vai ser em outro vídeo Será que foi só de apresentação mesmo Pra poder conhecer, né A nova FC-15 Nova Phaser, né Cara, esse tanque Essa moto não tá um espetáculo, né Essa moto é um espetáculo Cara, merece o like Merece a inscrição de vocês Sério, tá Esse vídeo merece Tá muito massa Moto vermelha Linda de verdade Muito linda Então aí só pra poder Ó, nem placa tem, viu Ela só vai tá disponível pra test ride Quando emplacar Aí vai tá no ponto Já merece a inscrição Já merece a inscrição, viu Merece o like Comenta aí embaixo, né O que vocês acharam dela E Não percam o vídeo, né Quando sair do test rider Que vamos fazer o test rider dela Dessa Essa moto aí Que é um espetáculo Vamos descobrir aí Do que que essa garota é capaz É isso aí, galera Vou ficando por aqui Nesse videozinho aí Valeu Tamo junto E Fui, galera Valeu, galera Fui Tchau Tchau Tchau